Bora ver se vai funcionar, vai lá parceiro, tá aqueceu Tá aqui em cima, sabe? Tá vendo ali que tá aquecendo? Olha, coisa rápida Ó, já chegou o sinal, vamos ver, vamos ver o disparo Bora acompanhar Estourou, estourou Olha isso Se liga, moçada Em tudo quanto é lugar Se pegar na palhada também, olha ali ó O tanto Aqui atrás no tanque de combustível Pra cá Ficou uma nuvem Funciona ou não funciona? Nossa, tinha salvado a máquina mesmo E pouco tempo Só aqueceu um pouquinho ali ó, olha só Aqueceu só um pouquinho E olha como funcionou Agora vem aqui e emenda Esse cabo aqui Cara, olha como ficou Nossa, olha o chão Nossa vida E qualquer coisa Se o operador não tivesse Era só vir aqui Puxar esse lacre E pá Olha aí ó Que top Meu Tivesse pegado na palhada também ó Tinha apagado Show Mostrar pra vocês aqui na frente Como é que ficou aqui Agora é só encher, moçada Nossa vida Branqueou, branqueou Agora é só encher, ô Os cilindros ali Com pó de volta Olha Com pó de volta E tá pronto Pra mais Deus ajude que a gente nunca precisa usar isso Mas